Quer comprar seu primeiro drone e ainda não decidiu por qual modelo? Nesse vídeo eu vou mostrar duas das melhores opções do mercado. O Mini 2, que é um sucesso mundial pelo preço e pelas tecnologias que ele oferece, foi lançado em dezembro de 2020. E o recém-chegado Mini 3, modelo que chega trazendo algumas importantes otimizações sobre o Mini 2 e algumas tecnologias bem parecidas. Nesse vídeo eu vou falar que esse leve aumento de preço, 110 dólares a mais, cobrado pelo Mini 3 comparado ao Mini 2, justifica e qual é a melhor opção para você que está procurando seu primeiro drone. Quem nos enviou o Mini 3 foi a loja DJI, o canal oficial de vendas da DJI no Brasil. O drone já foi lançado em cenário internacional e vai chegar no Brasil em janeiro. Então fique ligado no site www.lojadji.com.br porque a empresa costuma fazer promoções do lançamento, adicionando alguns extras como cartão de memória e até mochila. Sem contar que quando você compra um drone na loja DJI, você ganha assistência técnica nacional, garantia de 12 meses e produtos já homologados de fábrica. Se você comprar um drone fora do país, você não vai ter suporte a esses diferenciais aqui no Brasil. Antes de começar a falar dos modelos, se você curte esse tipo de conteúdo, peça o seu like para o vídeo e que assine nosso canal, porque a gente tem feito muita coisa legal com drones, com os principais modelos no mercado. Então se você quer receber as novidades sobre o assunto, assine o canal que você vai ser informado quando a gente publicar um novo vídeo. Como eu coloquei, esse vídeo é um vídeo comparativo. Mini 2 versus Mini 3. Mas, mesmo sendo drones que foram lançados com um intervalo bem longo, dois anos, eles têm bastante características em comum. Por exemplo, são modelos que pesam abaixo de 250 gramas, os dois voam numa distância de até 10 quilômetros, ambos trazem uma câmera 4K, nenhum dos dois tem sensores de obstáculos, apenas na parte de baixo, para pouso e decolagem. Eles trazem alguns modos de voos automáticos, quick shots e fotos panorâmicas. Também tem resistência ao vento escala 5 e até suportam cópia rápida de arquivo sem fio. Em relação ao design, apesar de serem diferentes, eles têm um conceito de portátil, produto portátil, ou seja, que é ideal para levar em viagem. Cabe em qualquer lugar. Mas eles têm características diferentes. Afinal, nós estamos falando de um modelo lançado em 2020 e de um modelo lançado agora no final de 2022. Naturalmente, o Mini 3 trouxe importantes evoluções e é isso que eu vou falar agora. E antes de eu entrar mais a fundo sobre as diferenças desses dois modelos, vale reforçar uma informação bem importante. Existe um drone chamado Mini 3, que é esse aqui, e um modelo chamado Mini 3 Pro, que foi lançado lá em maio de 2022, ou seja, cerca de seis meses antes do Mini 3. Ele tem modificações extremamente importantes. entre elas, sensores de obstáculos que adicionam uma série de funcionalidades extras e também uma câmera melhor. Isso falando do Mini 3 Pro. Em um outro conteúdo, a gente pretende comparar esses dois modelos. Agora eu vou comparar diretamente Mini 2 com Mini 3. Então vamos lá. Vou começar pela câmera, que foi uma característica que mudou bastante. Não apenas a câmera, mas o sistema de gimbal todo. Começando pelas questões de especificações da câmera. No Mini 2, nós temos uma câmera com sensor de 1.2.3 polegadas, que representa aí na prática cerca de 0,43 polegadas, com abertura fixa f2.8. Já no Mini 3, nós temos uma câmera de 1.1.3 polegadas, dá cerca de 0,77 polegadas na prática, com abertura f1.7. O que isso quer dizer? Que no Mini 3, nós temos uma câmera com sensor maior e com uma abertura maior. Ela vai entregar uma qualidade melhor de imagens, principalmente em cenários com pouca iluminação. Então nós temos alguns comparativos bem legais, mostrando imagens noturnas, onde é bem visível a diferença a favor do Mini 3. Sim, também teremos uma qualidade superior, superior para o Mini 3 e imagens com melhor iluminação. Porém, com pouca iluminação, isso fica mais evidente. E aí Apesar da diferença dos sensores, algumas características são semelhantes, como ambos gravam em 4K 30 fps, Full HD 120 fps, o bitrate é de 100 megabits para ambos os modelos, mas na prática, sim, você terá uma qualidade superior no Mini 3, que é isso que a gente espera. Outra mudança bem importante está relacionada ao sistema de gimbal. Aqui no Mini 3 e no Mini 3 Pro, nós temos um sistema que proporciona que a câmera grave tanto no modo paisagem, horizontal, como no modo retrato, vertical. Basta pressionar um botão e a câmera gira. Então ela consegue fazer imagens que podem ser utilizadas em algumas redes sociais, como TikTok, Instagram, Reels e YouTube Shorts, sem perda de qualidade. Já no Mini 2, se você quiser utilizar uma imagem na vertical, você vai ter que cortar a lateral dos vídeos. Isso vai diminuir consideravelmente o que a imagem está captando. Isso não acontece no Mini 3 e é um ponto bem favorável, dependendo aonde você vai utilizar essas imagens. Outro ponto importante relacionado à câmera, é que no Mini 3 ela consegue levantar até 60 graus para cima. Já no Mini 2 não tem essa função, ela fica retinha. Em alguns cenários é possível fazer algumas imagens bem legais e é outro diferencial do Mini 3 e sua câmera frente ao Mini 2. Em relação à autonomia de voo à bateria, mudaram bastante. O Mini 2 já se comportava muito bem, até 31 minutos de voo. Porém, o Mini 3 sobe para 38 minutos. É bastante coisa a mais. E temos um outro ponto bem importante. O Mini 3 oferece o suporte a duas baterias. A bateria padrão, que é essa que alcança até 38 minutos e faz o drone pesar menos de 50 gramas. E a bateria Plus, que é uma bateria do mesmo formato, porém que possibilita ao drone alcançar até 51 minutos de autonomia de voo. É muita coisa. É o drone para consumidor com o maior tempo de voo do mercado. Mesmo que o tempo fique um pouco abaixo disso, ainda é possível fazer muitas imagens aí na casa de 40 e poucos minutos. sequer você precisa de um kit Fly More em muitas situações. Basta levar o drone e o controle com essa bateria Plus e você já vai conseguir fazer muitas imagens. Um outro ponto que eu quero destacar, que eu acho muito legal e eu tenho reparado isso com a evolução dos drones, é a questão do ruído. O Mini 2 é um drone que faz pouco ruído. Você já consegue voar com ele sem chamar muita atenção. Isso é muito legal, dependendo de onde você estiver, principalmente em um cenário agora de férias, as pessoas buscando viajar. E se estiver em um local que tem aí uma certa quantidade de pessoas, acaba chamando muita atenção se ele faz muito ruído. Então o Mini 2 se comporta muito bem nesse cenário. A gente pode ver que eles mudaram bastante em relação ao design. Toda a parte aerodinâmica mudou. E entre os benefícios, está em menor ruído. O Mini 3 é tranquilamente um dos drones, se não o drone do mercado, que faz menos barulho ao voar. Outra mudança importante entre os drones está relacionada ao controle. Eu tenho aqui na minha mão o DJI RC N1 e o DJI RC. O N1 é um controle que tem uma maior quantidade de compatibilidades por parte de drones na DJI. Ele é compatível com muitos modelos, desde o Mini 2 ao Mavic Air 2, Air 2S, modelos da linha Mavic 3, modelos da linha Mini 3 e o novo DJI RC com tela integrada. Curiosamente, ambos os drones utilizam a mesma tecnologia de conexão, O2, ou seja, alcançam até 10 km. Teoricamente, ambos os drones poderiam ser compatíveis com o controle DJI RC. Mas, novamente, provavelmente, por um posicionamento de linha de produto, a DJI não vai adicionar o suporte ao DJI RC ao drone Mini 2. Se você quiser optar por um controle com tela integrada a um custo mais reduzido, já que ela é um modelo bem mais barato do que os modelos top da DJI com tela integrada, você vai precisar optar por um drone da linha Mini 3. Mas o controle DJI RC não traz apenas a tela integrada como diferencial, ele traz alguns extras. Entre eles, esse botãozinho, essa barrinha de rolagem aqui, esse botão de rolagem que proporciona alterar o zoom. Já no DJI RC NU não tem esse botão e é tudo feito através da tela do aplicativo. Aqui fica bem mais prático. E na parte de trás, nós temos outros botões interessantes. o C1 e o C2, que também proporcionam a fazer alguns comandos personalizados. No caso do Mini 3, por exemplo, é possível a um toque aqui no C2, por exemplo, alternar da câmera entre modo horizontal e modo vertical. Fica muito mais prático do que tocar na tela do aplicativo. Então, é um controle que traz alguns diferenciais interessantes e só será possível utilizar ele com drones mais recentes, como o Mini 3. Ele não é compatível com o Mini 2, como eu já coloquei. E agora, vamos para o preço. O preço normalmente define qual é a escolha que a gente vai tomar. Logicamente, associado às tecnologias que os produtos oferecem, mas o preço define o que é mais interessante. Como eu coloquei no início, o Mini 2 é considerado um dos maiores sucessos do mundo quando se trata em drones para os consumidores. Ele é um drone muito versátil, ele é fácil de carregar para qualquer lugar, tem um preço interessante e boas tecnologias. Ele parte de 449 dólares no combo mais básico. Drone, uma bateria e o controle RC-1. E sobe para 599 dólares no combo Fly More, que adiciona duas baterias, o hub de carregamento, a bagzinha e alguns outros acessórios. Quando a gente vai aqui para o Mini 3, ele parte de 559 dólares com o mesmo controle RC-1. Ou seja, o Mini 3 no combo mais básico, que já proporciona voar aí tranquilamente, sendo que traz o drone, uma bateria e o controle, custa 110 dólares a mais do que o Mini 2. Para muita gente, e dependendo do mercado, isso pode fazer uma diferença, pode ser um aumento considerável. Bom, Fábio, e agora, qual que eu compro? Bom, aí deixa eu dar as minhas dicas aqui. Se você já tem um drone Mini 2, não vejo muito sentido em trocar ele pelo Mini 3, porque, como eu coloquei, eles trazem várias tecnologias bem semelhantes. Caso você consiga vender ele a um preço bom, sim, você vai ter benefícios legais mudando aqui para o Mini 3. E se você não tem um drone e está procurando o seu primeiro drone e já quer um modelo bom, que entrega boa qualidade em tudo, ótima experiência de voo, provavelmente o Mini 3 é a melhor opção do mercado. A diferença para o Mini 2 não é tanta, mas os benefícios que ele traz, e por se tratar de um produto mais atual, é uma opção muito legal. Pessoal, eu sei que tem muita gente que acha esses valores caros, até porque existem modelos mais baratos, como o Mini SE, na casa de 299 dólares, tem também concorrentes como o Firme X8 Mini. Mas quando a gente fala de produto que não é DJI, por experiência própria, a gente está falando de outros mundos. Não fiquem bravos comigo, mas sim, existe uma diferença. A experiência de pilotar um drone é diferente entre um modelo da DJI e de uma outra marca como o Firme. E talvez a pequena diferença de preço não justifique. Mesmo o Firme X8 Mini, que traz especificações melhores do que o Mini SE, em minha opinião, ainda é uma opção inferior, justamente por toda a qualidade da DJI. Afinal de contas, não é à toa que ela tem mais de 90% do mercado mundial de drones para consumidores. Isso naturalmente está associado à qualidade dos produtos da empresa. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e que ele tenha ajudado vocês a optar entre esses dois modelos que certamente estão entre as melhores escolhas do mercado em drones para consumidores. Principalmente quando a gente fala de um drone bom, com boa qualidade, boas tecnologias, suporte aí no Brasil inteiro e que até tem uma boa margem para um pós-venda futuro. E aí